E existe um esforço do nosso partido, no sentido de trazer as demandas políticas, as demandas, enfim, trabalhistas, as demandas do setor da segurança pública, dos trabalhadores da segurança pública, para dentro do partido. Mas trazer para dentro do partido não só no sentido da organização dessas demandas para que os nossos parlamentares possam brigar por isso em Brasília. Nós vamos fazer isso e nós estamos fazendo isso. Mas mais do que isso, nós queremos discutir com os nossos companheiros da Polícia Militar, discutir com muitos companheiros que estão aqui, que são formadores de opinião dentro da Polícia Militar. É importante falar aqui do papel do Major Helio, o papel que o Major Helio tem hoje no debate interno da polícia, que o Denima, enfim, da senhor, que vários que estão aqui têm, não só como lutadores da greve, da ZAPEC, enfim, mas como militares, como militares que dentro da corporação defendem outras práticas, defendem práticas completamente diferenciadas das práticas que são incentivadas pelo Estado. Porque uma coisa que nós precisamos entender e fazer é parar de achar que a Polícia Militar, que os bombeiros, ou seja, que as forças de segurança do nosso Estado e do nosso país estão ruins e precisam mudar. Nós achamos isso. Mas, na verdade, o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro têm a polícia que quer ter. A polícia que há pouquinho funciona hoje, os militares, a maneira como os militares agem hoje, tanto dentro da corporação quanto na sociedade, esses militares funcionam dentro da lógica que esses governos querem. Existe uma política, quando o governador, o Sérgio Cabral, como parte de uma política nacional, ao invés de dar um aumento salarial, ao invés de dar dignidade salarial, colocam o proeixo, por exemplo, fazendo com que vocês não tenham condição de trabalhar, de ter folga com as suas famílias, sábado, domingo e nunca, que tem que se exaurir de trabalhar para poder ganhar R$ 150,00, na grande maioria dos casos, por um dia de trabalho, por um plantão. Quando eles fazem isso, eles estão dizendo para vocês o seguinte, vá roubar. Vá roubar. Quer melhorar de vida? Vá roubar. Então, nós, principalmente vocês que são os trabalhadores da segurança pública, têm que estar atentos a isso, que o Estado trabalha numa lógica hoje de organização da sua polícia para servir ao seu projeto de segurança pública. E o projeto de segurança pública, tanto do governo federal, quanto do Estado do Rio de Janeiro, mas do Estado como instituição, do Estado como um todo, ele é um projeto que separa por territórios, separa em classe por territórios. Não é à toa que as UPPs servem ao entorno, na verdade, da zona sul do Rio de Janeiro, da zona norte dos setores, que vão receber os grandes empreendimentos para os grandes jogos. Não é à toa que hoje os pobres estejam sendo barridos dessas áreas, estejam sendo colocados no interior e na periferia. Não é à toa que o governador Sérgio Cabral, ao invés de prender os bandidos, avisa os bandidos antes para eles saírem, justamente direcionando-os para essas áreas pobres. Ao mesmo tempo que ele pega as populações mais pobres, que estão aqui nessa zona mais privilegiada, e expulsa com a ajuda da sua polícia, para esse interior e essas zonas mais desfavorecidas, aumentando, inclusive, o processo de favorização. Então o Estado pensa numa lógica de territórios por classe. Existe um território onde estão as elites, que são territórios que têm que ser resguardados. E existem territórios dos setores mais pobres da população, que estão ali acondicionados territorialmente, que precisam de uma polícia, que funcione na defesa da propriedade, que funcione na defesa de valores, que mantenham esse Estado, ele precisa que a polícia, o governo, enfim, que as forças armadas funcionem exatamente como elas funcionam. Então o que nós do PSOL estamos querendo debater com vocês, mais do que levar a reivindicação e conseguirmos vitórias, que são importantes, nós vamos conseguir, nós vamos, nós, eu particularmente, fui serviço ou servidora pública, entrei em serviço público na época da ditadura, o que vocês passam aqui hoje, com esses B2 aí atrás de vocês, a prisão de um mês, e o que vocês passam hoje, eu quero dizer para vocês que é pinto, perto do que muito servidor público civil passou durante a ditadura militar. Ali está, olha, as senhoras ali, como a Celinha, como a Dona Ofélia, pessoas que hoje têm uma certidade que na época da ditadura vivenciaram repressão que vocês ainda não vivenciaram. E nós fomos vitoriosos. Hoje nós estamos dentro de um sindicato, podendo acolher vocês, um sindicato que foi construído, dentro, enfrentando a ditadura militar, enfrentando tortura, enfrentando não ter direito de greve, enfrentando não ter direito a nada, enfrentando salários baixos, mas nós enfrentamos e nós fomos vitoriosos, e nós conseguimos muitos direitos democráticos, dentro desse tal Estado Democrático de Direito, que hoje os policiais militares, os bombeiros, e todos aqueles que estão dentro dos quartéis ainda não têm. Mas vão ter. Vão ter porque o governador Sérgio Cabral, vão ter porque o governo federal, vão ter porque todos os nossos alvozes não são capazes de segurar a roda da história. Eles não são capazes de segurar a força do povo trabalhador, que quando vivem as contradições que vocês vivem, que nós vivemos, na década de 70, 80, contradições que nos fazem lutar. Porque se nós não lutarmos para superar essas contradições, nós não vamos ter como olhar para as nossas famílias, nós não vamos ter como andar de cabeça em pé. Então, enquanto a mensagem deles é sejam corruptos, enquanto a mensagem deles é bata nos estudantes, enquanto a mensagem deles é vão para cima dos pobres da porrada, vamos defender o dinheiro dos ricos, a mensagem de vocês tem que ser vamos nos organizar. Vamos nos organizar. Vamos nos organizar. Os policiais militares precisam construir as suas entidades representativas. Não adianta ter tanta entidade como eu tenho hoje para pegar o dinheiro do policial, mas nenhuma delas ter a capacidade e a coragem na hora que a porrada estanga de fazer enfrentamento com o que eu recebo. Nós temos aqui que ajudar os policiais militares a construir sua entidade de luta. Nós temos aqui que está junto com os bombeiros que construíram a PEMERS e que estão aqui batalhando para dar representatividade a essa entidade. Porque é através dessas entidades que vocês vão fazer o que o Putão Temer disse que os policiais militares estão fazendo lá na Espanha. Que é o mesmo tempo que o Cabral manda ir lá para dar porrada nos ídios, dar porrada no movimento social, a associação de vocês tem que estar dizendo para a imprensa nós somos contra isso. Quando eles vierem para cima dizendo não trabalhem, recebam um proez, né? Porra, a associação tem que vir à pública e dizer nós somos contra isso, nós somos contra esse governo, nós somos pela mudança do nosso estatuto, nós somos pela mudança do nosso regimento, nós queremos os nossos sindicatos, nós queremos o direito de greve e nós vamos conquistar. Então, aqui, com toda a repressão que vocês estão passando, saiam do papel de coitadinhos, saiam do papel de reprimidinhos, porque não foi sob a cabeça dos militares que inventaram a repressão. Nós, civis, passamos pela repressão que vocês passaram e nós vencemos e vocês vão vencer e o pessoal vai estar junto, o cada um acompanhando aqui. E não só o pessoal, mas existem, inclusive, outros companheiros, outros militares, outros civis de outros partidos que também estão junto nessa luta. Então, o mais importante aqui é saber que tem que abraçar a unidade, abraçar a unidade dos bombeiros, abraçar a unidade dos policiais militares, bombeiros e policiais militares e civis se abraçarem, se abraçarem junto com mais e dizer que é isso, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Então, assim, é com muita fé na luta de vocês, é com muito coração nessa luta de vocês que nós do pessoal, que os nossos parlamentares, que os nossos militantes, estamos aqui, apesar de não ter os cliques da imprensa, apesar de não ter ali a imprensa disputando, tirando foto, apesar de muitos que estavam com a gente naquele momento não estarem mais aqui nesse momento, ou se a imprensa voltar eles voltam, apesar disso tudo, nós o pessoal estaremos juntos com os policiais militares, estaremos juntos com os bombeiros, estaremos juntos com o Degas, estaremos juntos com todos os trabalhadores da segurança que entenderem que para lutar pelos seus direitos tem que lutar por uma sociedade diferente dessa. Tem que mudar a vida, não só mudar o regulamento, não só mudar esse assunto, nós precisamos é mudar a vida, nós precisamos é construir um outro país para os nossos filhos, para os nossos filhos.